Passou um negócio aqui ó, bateu no vidro com tudo Meu Deus do céu E aí galera do canal Captura Sobrenatural Beleza, Ricardo Alves aqui com vocês Galera, convidaram eu para fazer essa investigação aqui É bem aqui tá, eu vou estar mostrando para vocês Uma história bem pesada aqui do local Eu estou sentindo uma energia bem, bem esquisita aqui Tá Galera, tá um frio também aqui Nossa Senhora, meu Deus Aqui no Paraná é complicado Não sei na cidade de vocês aí, no estado de vocês Até dia 1º, na virada do ano, tava um calor aqui de rebentar Aí caiu um pouco de chuva do céu Já fica desse jeito Caiu um pouco de água do céu galera, já fica desse jeito Tá um frio, um vento, tá um vento muito forte aqui Eu espero que não atrapalhe aí Galera, a história daqui com o pessoal de uma empresa que tem ali na frente Tá, eu tô bem na entradinha da área rural Bem aqui ó, morreu um homem, tá? Um bandido, certo? Ele estava roubando uma empresa bem ali E tem as câmeras de segurança, tudo né? Aí pegado, eles tem monitoramento, tem quem monitora Aí eles já estavam vendo que o bandido estava lá dentro Tentando roubar as coisas da empresa Acionaram a polícia, a polícia chegou Certo? E ele já estava saindo, a hora que a polícia chegou Ele tentou pular, tentou correr pra cá galera Tá? Ele estava de moto, deixou a moto pro lado de fora aqui Não conseguiu montar na moto, tentou correr pra cá Aí estava vindo uma viatura de lá também, já fazendo o cerco nele aqui Entrou em confronto com a polícia aqui galera E acabou morrendo Bem aqui ó Tá? E o pessoal disse que depois que aconteceu isso O local aqui ficou assombrado O pessoal falou pra mim que o pessoal tem até medo de passar por aqui E passava vários carros por aqui Mas o pessoal que sabe da história aqui tem medo Porque algumas pessoas que passam por aqui galera Relata que vê um homem bem aqui ó Todo de preto, perto dessa árvore aqui E por aqui ó Aparece um negócio de preto assim e some Tá? Então o pessoal relata que o local aqui é assombrado E quando puxaram a ficha desse cara galera Ele tinha uma ficha criminal bem extensa Tá? Ele tinha homicídio, ele tinha né Vários roubos Só que ele ia preso e soltava Ia preso e soltava É complicado né galera Chega a ser engraçado né No nosso país isso aí Deixa a opinião de vocês Então ele já foi preso várias vezes Soltava, várias vezes soltava E com vários roubos que ele tinha Uma ficha bem extensa né É complicado né galera Porque você tem um comércio Ou você tem alguma coisa Às vezes a pessoa tá começando um comércio lá E já é roubada É, até desanima às vezes né Mas infelizmente Mas não pode fazer nada né Aí soltava ele tudo né Aí até que ele Foi tentar roubar essa empresa né Entrou em confronto com a polícia aqui Acabou tomando tiro aqui Que ele tentou reagir né E faleceu bem aqui Aí galera Eu tô com o K2 aqui Eu tô sentindo uma energia bem pesada aqui tá Eu tô com o K2 e o Spirit Box Eu vou passar o K2 Se der presença de espírito E for o espírito desse homem que estiver aqui Eu tento ajudar galera Porque só quem julga é Deus né E a minha intuição Aqui é só tentar ajudar através do Anjo de Luz Que me ajuda nas minhas investigações né Só quem julga é Deus Só quem salva é Deus galera Aqui eu só tô pra tentar ajudar né E se ele tiver aqui mesmo Esse Que ele disse que viu um negócio preto aqui Se tiver aqui E ele quiser ajuda Se arrepender do que fez Eu vou tentar ajudar através do Anjo de Luz Beleza? Ó E você que tá chegando agora no canal E não é inscrito Eu convido a se inscrever Sejunte a nossa família Captura Sobrenatural tá Sejam todos bem-vindos Os vídeos são sempre às duas horas tá Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram Vou deixar aqui Se vocês quiserem seguir Sejam todos bem-vindos também E vou deixar o WhatsApp aqui galera Salvo meu número Assim que eu ver Eu posso demorar pela correria do dia a dia né Mas assim que eu ver a mensagem de vocês Eu vou estar enviando os vídeos novos pra vocês Beleza? Então vem comigo E vamos descobrir se é o espírito desse homem Que tá aqui assombrando aqui tá Tamo junto hein Bom galera Vamos lá A estrada é essa galera Ali tem um bairro Tava bem comecinho da área rural Só que eu vim por ali ó Porque eu tava meio perdido né Eu filmei até um pouco da estrada pra vocês Ele tava roubando uma empresa dali ó Certo? E o pessoal disse que essa estrada aqui ficou assombrada E o vento aqui galera O vento aqui ó Aumentou muito Tá muito forte ó Ó Chega tá cortando o vento aqui Eu vou ligar o espírito O K2 aqui galera Vamos ver se dá algum pico Porque eu tô sentindo uma energia bem pesada aqui ó Se der presença de espírito A gente entra em contato no spirit box já né Pera aí Outra parece que tá Olha o K2 Ah não tá parado ó Parado galera ó Não deu presença ainda Eu vou se aproximar ali perto da árvore ali ó Que diz que foi ali né Galera deixa a opinião de vocês aí tá É... Infelizmente né Ele tinha várias passagens É... É assim galera Quem entra pra essa vida Ou tem... De duas né Ou é cemitério Ou é cadeia Ele foi preso várias vezes né Às vezes era chance pra mudar Pra mudar E ele não mudou né Mas eu nunca critico ninguém na minha vida Nunca vim pra criticar Nem pra... Né... É... Pra julgar né Desde... Desde pequeno Eu sou assim Aprendi com meus pais E eu penso assim Só quem julga é Deus né Eu tô aqui só com a intenção de ajudar Se for o espírito dele mesmo que tiver aí Eu vou tentar ajudar através do anjo de luz Beleza Vamos se aproximar ali ó Eu peço licença aqui do local tá Se o espírito do homem que morreu aqui Estiver aqui ó Eu tô aqui pra te ajudar tá Não vim julgar Se você quiser ajuda Eu vou tentar ajudar tá bom Peço a proteção do anjo de luz aqui também Né... E que Deus abençoe nessa investigação aqui Vamos lá Pode ser que passe a carro aqui galera Mas sei lá O pessoal falou que é bem difícil hein Vamos ver Opa Opa O K2 pegando O K2 deu um pico aqui ó Isso Se tiver presença de espírito aqui ó Ó o vento tá muito forte galera ó Eu nem sei se atrapalhou ali no começo do vídeo ali ó Tá muito forte o vento aqui ó Se tiver presença de espírito aqui ó Eu peço que se aproxime de mim aqui tá bom Parada ainda o K2 Se aproxime de mim aqui que eu vou tentar te ajudar Certo O espírito desse homem estiver aqui Eu tô sentindo um... Opa Olha isso aqui ó Hum Hum Ó Olha o K2 travou no vermelho galera ó Impressionante ó Presença forte aqui Eu tô sentindo uma energia pesada aqui galera ó É o espírito desse homem que faleceu aqui ó Que está aqui ó Olha isso Impressionante ó Tem presença forte aqui ó Vamos fazer um espírito box galera Vamos lá Galera Eu... O vento tá muito forte aqui ó Tá muito forte o vento Eu vou fazer o espírito box dentro do carro ali tá galera Eu vou fazer lá dentro Porque eu sei que vai atrapalhar ó Ó Ó Ó Chega tá cortando o vento aqui ó Ó Tá muito forte o vento Eu vou fazer aqui dentro galera Tá Vamos fazer aqui dentro aqui ó Eu só vou ver o jeito que eu faço Deixa eu abrir aqui Pera aí Deixa eu colocar a minha bolsa aqui Fazer aqui dentro galera Eu só vou ver o jeito que eu vou ter que fazer né Vamos lá Deixa eu fechar a porta aqui Ó O K2 tá disparado aqui no colete galera ó Ó Batendo no vermelho ó Ó Nem na minha mão tá ó Nem liguei o espírito box ainda ó Impressionante ó Eu vou fazer aqui dentro galera tá Aí não Vamos ver se vai dar certo É a primeira vez né Que eu Que eu tô fazendo isso Vamos ver se vai dar certo É Deixa eu ver onde que eu deixo a câmera aqui Pera aí Eu vou ligar o espírito box aqui galera Peço perdão galera Sozinha assim mesmo Vocês sabem né Isso aqui é a minha água Eu vou ligar o espírito box E vamos começar Vou fazer aqui mesmo Lá fora o vento vai atrapalhar galera Eu sei Vai atrapalhar Aí às vezes não dá pra me entender nada Vamos lá A presença que está comigo aqui é de um homem Eu Eu Ó falou demônio parece Você pode me falar o seu nome? Sim Pai você falou Augusto? Seu nome é Augusto? Sim Augusto ó Vários tiros parece Certo Augusto Certo Augusto Augusto eu não tô aqui pra te julgar tá Eu tô aqui só pra tentar te ajudar tá bom? Eu fiquei sabendo da história desse local aqui Fiquei sabendo Você foi Você foi o bandido que estava roubando a empresa ali na frente? Sim Ela falou sim galera Foi Isso Isso É eu fiquei sabendo Que um rapaz roubou a empresa ali Aí chamaram a polícia Ele entrou em confronto com a polícia aqui E acabou morrendo aqui nessa árvore Sim Augusto Augusto É Augusto né Faz co... Ih falou vai embora Sai Ixi Augusto Faz quanto tempo que você faleceu aqui? Quanto tempo faz? Um ano Um ano Falou aqui ó Entendi Quando você faleceu aqui Quantos anos você tinha? Sai fora Ih falou sai fora Você Quantos anos você tinha? Quatro Vinte 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 e um anos É novo É isso Vinte 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 Um anos Meu Deus do céu Certo Augusto Augusto Você entrou em confronto com a polícia aqui? Sim Sim Mas por que que você não se rendeu? Seria mais fácil você se render, não seria? Estou aí mesmo Vai embora Vai embora Vai embora Eu fiquei sabendo que você foi preso várias vezes já Confirma Várias vezes parece que ele falou Você foi preso várias vezes? Sim Isso Isso Ó Meu Deus do céu Entendi Foi sim Foi sim E sempre era solto, né? Não era uma oportunidade pra mudar de vida? Eu Era Não queria Parece que ele falou Você se considerava uma pessoa ruim? Vaza Vaza Sim Ó Ruim Augusto Eu tô aqui com a intenção de te ajudar, tá? Eu não tô pra julgar Pode contar a sua história aqui pra mim O pessoal convidou eu aqui porque disse que Já viram um homem de preto aqui Diz que essa estrada anda meio assombrada É você que anda Assombrando aqui? Sim Isso Você aparece aqui, então? Eu morri Eu morri Opa O que que foi isso? O que que foi isso? Vai embora Vai embora Você aceita a minha ajuda? Eu sou ruim Eu sou ruim Não quero, ó Eu sou Ó, galera, nítido Eu sou ruim Não quero Meu Deus do céu Cara, eu não sou ninguém pra te julgar, não Mas eu tô aqui pra tentar te ajudar O anjo de luz está presente aqui comigo Olha que voz Cai fora Ele não quer me ajudar Bom, vamos lá, então Eu vou te fazer Porque eu sempre faço essas perguntas É o meu trabalho Aí, dependendo do que você me responder Eu vou embora numa boa, tá? Vai embora Vai embora Só não quero que Eu peço respeito aqui comigo, tá bom? Opa O que que é isso? Parece que eu vi um negócio Ah, a chave não tá Parece que eu vi um negócio aqui Ô, ô, ô Augusto Você se arrepende das coisas que você fez em vida? Não Eu não Eu não Não se arrepende, galera Não Não se arrepende, cara? Não quer pedir perdão pra alguém Pedir perdão pra Deus Pelas coisas? Vamos Vamos, cara Eu não sou ninguém Mas eu tô aqui pra tentar ajudar Através dos anjos de luz Através de Deus, cara Não quero Sai fora Cai fora Bom Se você não quer minha ajuda Então eu vou embora, tá? Opa Sai Nossa Passou um negócio aqui, ó Bateu no vidro com tudo Meu Deus do céu O K2 caiu, ó Cadê o K2? Caiu no chão Galera Eu vi que tava vindo um negócio preto ali Bateu no vidro com tudo, ó Não, passou um negócio aqui Eu tenho certeza absoluta, velho Eu não tô ficando louco, não E bateu no vidro lá, ó Foi o início do peito Pof Deu uma batida no vidro lá, ó Ó o K2 disparado lá no chão, ó No vermelho, ó Olha, enchei de vidro aqui Eu nem vi Galera Meu Deus do céu Mas a batida no vidro do carro Deu pra ouvir Fez Pó Bem a hora que eu vi que tava vindo um negócio Ó, sai fora Foi você que bateu no vidro do carro ali? Foi Ah, tá querendo me fazer mal aqui, galera, ó É espírito ruim, ó Trevoso Ó o K2 Quer ver? O K2 tá disparado no vermelho aqui, ó Ó lá, ó Ó Ó Disparado no vermelho o K2, galera, ó Presença forte aqui Presença ruim, ó Ó Tudo que tiver aqui, ó Eu peço que continue aqui Em nome de Jesus Cristo Eu tô protegido aqui, ó Pelo sangue de Jesus Cristo Cê é louco, véi? Bateu no vidro do carro com tudo Eu vou ver certinho Mas bateu Fez Pó Bem a hora que eu vi alguma coisa passando E não foi gente Ó E outra Tem um buraco aqui, ó Se fosse alguém tinha caído aqui, ó Foi nítido, galera, ó Ó o K2 parado no vermelho, ó Ó lá, ó Galera, eu vou embora, ó Caiu no bar aqui, ó Sujou tudo Ó Tô saindo fora daqui, tá? Você não quer minha ajuda, irmão? Eu pelo menos tentei Eu tentei Eu fico chateado Porque é uma alma perdida pro diabo Se duvidar é o próprio demônio que tá aqui, galera, ó Se passando por um espírito, infelizmente Vou fazer uma oração aqui no carro e vou embora, ó Deixa eu desligar isso aqui Deixa eu desligar isso aqui Pera aí, galera, ó Tô tremendo aqui, ó Eu vi, parecia Um negócio esquisito, ó A hora que eu vi Puf, bateu no vidro do carro com tudo Eu não sei se pegou alguma coisa na câmera Mas o barulho foi nítido Opa Fez assim, ó Tô indo embora, você é louco O que tem aqui não presta, não Eu vou embora, galera Tamo junto, hein Vou fazer uma oração aqui e vou sair fora Tchau, tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL